Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Esse projeto, na verdade, já é de muitos anos. A Carla, que hoje está trabalhando na creche gaudiosa, é ela que fez esse projeto das garrafas PET, com o pessoal da época, na época da gestão do Silvetejada, ela começou. E é um trabalho lindo, que a nossa cidade fica enfeitada no Natal. E a Carla está. Eu estou aqui na rua, agora, colocando os enfeites. E a Carla está lá na prefeitura, arrumando as árvores, arrumando as velas, para que a gente possa deixar bem enfeitada a nossa cidade. Como tu mesmo disse, eu passei de manhã, não enxerguei, agora eu passei, enchi os olhos. E é o que a gente quer. Na verdade, a gente quer dar alegria para as nossas crianças, para as nossas famílias, que a tardinha, que durante o dia, passa na praça, e consiga enxergar que a gente está arrumando para a nossa comunidade mesmo. É para nós mesmos, é para alegar a todos nós. Muito importante a comunidade, esse espírito, esse sentimento, que é de todos. Se todos passarem, se todos cuidarem, vai ficar enfeitado para toda a nossa comunidade. Então, é importante que cada criança que venha, que ache as árvores nos lugares, as mangueiras, que agora também a comunidade, os empresários, as lojas, todo mundo está cooperando. A gente está colocando na praça o que é da prefeitura, as garrafas pets, esse projeto que é da Carla, que trabalha conosco na educação. Mas, na verdade, todo o comércio está ajudando. Todo mundo está se sensibilizando, porque quem não gosta de ir a Gramado e olhar Gramado lindo? Por que não nossa cidade? Nós temos competência, nós temos condições para isso. Basta que cada morador, cada pessoa da nossa cidade se sensibilize e que ajude a cuidar o que é nosso. É de todos, é para todos.